Música Filha, que você venha com muita saúde nesse dia mais especial de nossas vidas Mês de Maia Música 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 E aí Oi, bucha ajuda A gente tá com chome? É Amorzinho 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 3,25 3,25 4,25 4,25 5,25 5,25 6,25 7,25 7,25 8,25 9,25 9,25 10,25 8,25 8,25 11,26 12,30 15,30 16,30 16,30 Mãe! 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 Com toda a sua família Papai te ama filho Amor, eu te amo muito Que a Maia veio só pra fortalecer Cada vez mais a nossa família E eu vou estar sempre do seu lado Te apoiando pra tudo que você precisar nessa vida Te amo, viu amor? Legenda Adriana Zanotto